Vamos fazer as formalidades, então. Bom, primeiramente, bom dia a todas e todos. Estamos hoje aqui presentes para fazer a defesa do projeto da Lene Vieira Valadão, minha querida orientanda e aluna do Programa de Pós-Graduação e História. Agradecer muito a participação e a presença virtual, mas garanto que extremamente ativa, da professora Eluísa Pereira Barroso e também do professor José Otávio Nogueira Guimarães. Agradecer muito, porque eu sei que a gente está com muita atividade ultimamente, agradecer muito, tenho certeza e espero as suas considerações da banca e do projeto. Imagino que esse, eu vejo que o projeto, essa parte da qualificação sempre dica que é fundamental para que o orientador e o orientando percebam às vezes problemas que podem ter no projeto e principalmente coisas que terão futuramente, que podem dar novas direções para o aluno durante a pesquisa, que muitas vezes até o orientador mesmo não percebeu ainda. Então, agradeço muito a presença de vocês, agradeço muito a participação. Eu tenho uma matilha aqui, então eu vou manter o meu celular desligado, porque como eu estava falando, existe um problema que eles não podem ouvir um som lá fora que eles já acham que tem que defender a casa aqui do sexto andar de uma criança que está no parque lá embaixo. Mas voltando às formalidades, é a defesa do projeto da Lene, intitulado... Vou pegar aqui... Vou agarrar... Intitulado... Lugar de Mulheres no Sindicato, Mulheres e Poder no Sindicato dos Bancários de Brasília, de 1985 a 1995. Então, eu vou passar a palavra para a Lene. Lene, você tem 20 minutos para expor aí o seu projeto. Depois nós vamos fazer... Os professores vão ser convidados a fazer justamente suas arguições. Certo? Lene, a palavra é toda sua. Bom, bom dia. Eu queria agradecer à professora Heloísa por ter aceitado o Covid. Eu estava também. Para mim é uma honra ter vocês aqui na minha banca. Foram escolhidos em comum acordo com o Matheus, realmente, porque eu acredito que vocês sejam os nomes que mais vão contribuir com a minha... ...do trabalho. E, bom, falar um pouquinho... Esse projeto, ele nasce de uma experiência, uma vivência pessoal. Eu me formei em História em 2009 e fui dar aula. Fui ser professora e, na época, adiei essa vontade de continuar os estudos para buscar uma estabilidade financeira em primeiro lugar. E essa estabilidade financeira veio quando eu entrei na Caixa. Eu sou bancária da Caixa. E... Mudei de profissão, né? Fui ser bancária. E ao passar do tempo, dentro do banco, eu me envolvi com o movimento sindical. Primeiro como delegada sindical e depois como diretora do sindicato. Então, atualmente, eu sou diretora do Sindicato dos Bancários de Brasília. E no ano passado, quando eu comecei a me preparar para participar da seleção de mestrado, eu queria trazer alguma questão ligada a mulheres. Eu queria pesquisar mulheres inicialmente numa perspectiva de teoria da história, que é algo que eu sempre gostei de estudar. E na graduação, o Zé foi o meu orientador, inclusive. E a gente fez um trabalho sobre teoria. Então, eu busquei, inicialmente, trazer alguma coisa em cima de teoria da história a respeito de estudos das mulheres, de história das mulheres. Mas, com o início da experiência que eu estava tendo como diretora do sindicato, participando da campanha, tendo algumas vivências e conhecendo mais também a história do Sindicato dos Bancários de Brasília, eu percebi que esse era um tema que me interessava. Perceber como o sindicato é um ambiente, é um espaço de poder e como que essa relação das mulheres dentro desse ambiente se expressa ali. E aí, nisso nasceu o meu pré-projeto, que eu submeti à seleção. E de lá para cá, na verdade, muita coisa já foi repensada, amadurecida. Eu me encontrei melhor no caminho que eu busco fazer nessa defesa, nesse projeto de mestrado, que é mesmo analisar essa questão das relações de gênero no sindicato com relação ao espaço de poder. O Sindicato dos Bancários de Brasília é um sindicato que existe desde 1961, aqui em Brasília, e muito masculino, em boa parte da sua formação, até por conta dele ter sido criado em 1961 por bancários do Banco do Brasil, que vieram para Brasília por conta da mudança da capital. E é um sindicato que até hoje é marcadamente masculino, assim, na sua posição, mas, óbvio, existem mulheres, muitas e várias. Mas algumas coisas me vieram aos questionamentos justamente de entender o porquê essa relação acontece, assim, dentro do sindicato. E aí a gente começou a pesquisar o movimento sindical como um todo, o Brasil, e a localização da pesquisa no espaço temporal de 85 a 95, também se dá por conta. E colocar no holofote um movimento sindical, que começa a surgir no final da década de 70, chamado Novo Sindicalismo, lá no ABC, e esse movimento, ele cresce, né, tem, começa a tomar conta, assim, das manifestações de trabalhadores no Brasil, no início da década de 80, é desse movimento sindical que a gente tem a criação do Partido dos Trabalhadores, né, em 1980, também desse movimento sindical que se diz renovado, que se diz combatível, que se diz fazer um sindicalismo diferente do sindicalismo que nesse movimento se chamava de pelego, de conciliador ali da ditadura militar e pré-ditadura militar, que surge também a CUT, e o Sindicato dos Bancários da década de 80 está dentro desse contexto, né. Durante a década de 80, a oposição bancária, que é a oposição CUTista no sindicato, ela... Oi, oi. Foi me interromper, mas a Heloísa voltou ou eu estava só sem câmera? Desculpa, não, estava ótimo. É, estava sem câmera. Ela está sem aula. E aí eu tiro a câmera para ouvir. Ah, tá, tá. Não, eu também, eu estava até falando com a Heloísa. É, não, eu fiquei de olho aqui. Eu estava de olho aqui nos nomes que estão logados, aí eu vi que ela continuava logada. Tá, que bom. Porque às vezes começa a falhar e desligo tudo, aí volta, tá? Tá, que bom, bom saber. Cata, ele está dentro desse contexto, né, do movimento do novo sindicalismo, no final da década de 70, início dos anos 80, uma ação da CUT como central de trabalhadores, né, que acontece em 83, e só que durante a década de 80, os sindicalistas que se intitulavam como parte desse movimento renovado do novo sindicalismo dentro dos sindicatos bancários de Brasília, eles estavam na oposição do sindicato, eles estavam fazendo oposição, tentando, né, compor algumas chapas com quem já estava dentro do sindicato, e é em 92, e a chapa cutista vence as eleições do sindicato. E o que é interessante, que foi o que me chamou a atenção justamente para estabelecer esse espaço temporal na Pisa, é que em 92, quando essa chapa é eleita, ela é eleita com a Érica Cocay como cabeça de chapa, como presidente do sindicato. Então, é bem emblemático, assim, essa é a minha visão, né, que uma mulher se torne presidente do sindicato dos bancários de Brasília, em 92, significando a renovação desse sindicato, a chegada desse sindicato num novo modelo de sindicalismo. Inclusive, até hoje, todas as chapas, é a chapa cutista que vem sendo reeleita no sindicato até os dias atuais. A Érica Cocay, ela foi presidente do sindicato por dois mandatos, então ela venceu em 92, em 95, e por isso esse espaço temporal, né, para entender as relações de gênero que funcionam, que são mecanismo aí dentro, levando em consideração o contexto do novo sindicalismo, da redemocratização, que também traz todo um debate sobre o papel da mulher na sociedade brasileira. A Assembleia Constituinte de 88, ela reuniu pela primeira vez uma quantidade de mulheres que não havia sido reunida no Congresso desde a proclamação da República, cerca de 5%. Isso, é claro, é um número pequeno em termos absolutos, mas era muito emblemático que existisse esse número de parlamentares mulheres naquele momento, era uma pauta que estava, né, entre as pautas discutidas pela redemocratização. Então, a gente tem aí a redemocratização brasileira, que traz várias questões ligadas às mulheres, a gente tem o próprio movimento do novo sindicalismo, que se intitula como combativo, como politizado, como um movimento que vem renovar a luta trabalhadora, né, e também a questão da categoria dos bancários, né, alguns estudos chamam a categoria dos bancários como um gueto rosa, por ser um trabalho de meio período, né, a jornada de trabalho do bancário no Brasil é uma jornada de seis horas, né, diárias, e por ser no campo dos serviços, isso atrairia mais mulheres para esse tipo de trabalho. Então, é uma das perguntas, por que que a gente tem tantas mulheres trabalhando nessa categoria e qual é a relação dessas mulheres com a sua representação dentro do sindicato, né, será que elas são representadas nessa mesma medida, mas é uma categoria que tem uma presença feminina marcante forte, né, e que no sindicato dos bancários de Brasília, dentro dessa perspectiva temporal colocada, essa presença trouxe, inclusive, uma mulher para a direção do sindicato. Então, basicamente, é isso, né, as pesquisas, elas estão indo devagar, até por conta do COVID, né, do que a gente tem vivido ultimamente, já tinha feito um levantamento de fontes no SEDOC, no Centro de Documentação do Sindicato, com as atas de reuniões desse período, dos 10 anos aí de pesquisa, né, as atas, elas são diversas, elas têm diversas informações, enfim, tem ata que é para discutir a compra de um bebedouro para o sindicato, outras atas, né, são de reuniões que organizaram movimentos de greve, enfim, que são conteúdos diversos, né, os termos de posse também, porque aí a gente vê desde 85 até aí 92, algumas dessas pessoas, inclusive a Érica Cocay, já estavam na direção do sindicato ocupando outros cargos, até que em 92 ela, em destaque, né, se tornou a presidente do sindicato, e é quando o sindicato também se vincula à CUT, é em 92 que acontece essa vinculação, é bem marcante, eu até coloquei no projeto que eu pretendo entrevistar, fazer entrevistas orais, né, na pesquisa, e uma das entrevistas orais que eu pretendo fazer é com a Louracy, que é uma bancária aposentada do Itaú, e que foi diretora do sindicato por mais de 30 anos, ela foi diretora desde a década de 80 até agora, ela foi eleita junto comigo na chapa, a última chapa do sindicato, mas ela se aposentou, então ela saiu, e ela, ela tem uma queixa sempre muito recorrente quando estamos conversando sobre sindicatos, enfim, que é que ela foi a mulher que assinou a filiação do sindicato à CUT, isso não foi dado nenhum destaque a ela por isso, né, ela, o sindicato tem uma coleção de livros que está para ser feito o terceiro volume de história institucional, né, do sindicato, e a foto da Louracy assinando a filiação da CUT está cortada, só aparece a caneta, e ela fica muito revoltada com isso, porque ela vê um apagamento ali da história e da participação dela como uma das pessoas mais importantes nessa construção do sindicato dentro da perspectiva do novo sindicalismo, então tem uma relação de poder que acontece aí, né, uma relação de gênero que acontece, e indica talvez um certo apagamento da história dessas mulheres no sindicato, isso não é só no sindicato, né, na verdade, longo da história dos movimentos operários, não só no Brasil, como no mundo, né, tem toda uma tendência aí a trazer um certo apagamento da participação das mulheres, a Michelle Perrot é uma das historiadoras que traz muito isso, né, de comentar sobre como que eram as mulheres as protagonistas dos motins, né, dos movimentos sociais, das manifestações, e à medida que os operários e os trabalhadores vão se organizando, vão incrementando, né, a luta operária, existe um apagamento da participação dessas mulheres, uma jogada de escanteio da participação dessas mulheres na luta, né, nas manifestações sociais, isso também a gente vê na na Inglaterra, o próprio Thompson, ele faz a citação de uma fonte que indica um motim de mulheres e ele mesmo não faz um destaca, né, como é importante isso. E a Michelle Perrot, ela traz muito essa questão de que as mulheres estão e elas são protagonistas da rua, elas que estão na rua, elas que estão na construção das manifestações sociais e que os homens vão imitá-las, né, o movimento operário vai se masculinizando, mas eles imitam a luta feminina. É mais, é um exercício de resgatar essa história, eu, pessoalmente, como historiadora, acho que a história foi saindo desse tema de estudar trabalhadores, operários, por anos foi uma coisa muito do historiador, né, se debruçar sobre a classe operária, e hoje, até quando a gente vai pesquisar, vai buscar informações, literatura, está muito na sociologia, outros intelectuais é que fazem essas reflexões, e eu, como historiadora, acho que o olhar do historiador sobre isso é muito caro, a gente precisa retomar essas pesquisas, retomar esse tema que é muito importante, né, da classe trabalhadora, mulheres dentro da classe trabalhadora, num país que a gente tem tanta diferença, né, entre homens e mulheres dentro dos trabalhadores, em termos de salário, de condições de trabalho, de jornada, de ocupação de espaços, de cargos altos, e aí dentro da luta sindical isso também se reflete, eu acho muito importante e é isso, né, o caminho está indo para esse lado, para estudar essas questões ligadas às relações de gênero e à ocupação dos espaços de poder dentro do sindicato, e, bom, estamos nesse pé, então vou ser pontual com os meus 20 minutos. É isso. Muito obrigado, Lene, eu esqueci de fazer um agradecimento ao pessoal do CAD que montou essa conferência e que está fazendo toda essa gravação, agradecer também que eles estão fazendo esse trabalho ótimo, maravilhoso, durante esse período que a gente, né, que sempre fizeram, mas que eu acho que agora com a pandemia a gente tem, acaba tendo mais necessidade, né, mas agradecer o trabalho excelente feito por eles. Então, gente, eu vou já passar a palavra, vou pedir para a Lene pegar um papel e uma caneta, o próprio computador dela, para anotar já as considerações dos professores. Eu nunca sei quem pedir para começar, né, a Heloísa, queres começar? Pode ser? José Otávio. É o José Otávio, normalmente. Ah, é? É. Então, tá. Eu ia dizer que as mulheres deveriam começar. Eu estou só resolvendo, enquanto o Zé vai, eu perdi a imagem, vou tentar recuperar aqui. Aí ele vai falando, eu estou ouvindo. Está ótimo. falando de mulheres e a professora Luísa vai... Eu ia dar a palavra a Heloísa em primeiro lugar, mas se ela está com dificuldades técnicas, eu posso conversar. Como você preferia, Luísa? Ô, Zé, eu pediria para você começar, porque eu estou tentando voltar a imagem aqui, que eu perdi. Tá bom. Tá bom. Professor José Otávio, então, por favor, suas considerações. Então, vamos lá. Também gostaria de agradecer ao Matheus pelo convite, orientador, por agradecer a Lene. É um prazer estar aqui com a Heloísa. Acho que é a primeira vez. Uma vez eu já estive em banca. Acho que com a Heloísa, que eu me lembro, eu ainda não estive. Então, oportunidade de a gente poder compartilhar uma arguição. Lene, eu vou falar um pouquinho antes de conversar com ela sobre o projeto, falar da Lene, porque eu tenho uma... A Lene foi minha aluna em uma das primeiras turmas, né, Lene? Já faz um tempinho, né? Foi minha monitora, depois ela fez o TCC, na época era monografia, né? Comigo fez um belo trabalho, foi muito bem recebido, na época, pela banca, um trabalho sobre a microhistória, numa época ainda que ela estava chegando no Brasil, assim, com mais força, né? Então, ela se propôs a tematizar alguns aspectos da perspectiva da microhistória. E eu fico muito feliz em ver que a Lene voltou, né? A Lene voltou para a academia e ela voltou juntando coisas, né? Juntando experiências dela, né? E aí, isso ela já falou na apresentação dela, ela foi... Mudou de profissão, como ela disse, de professora se tornou bancária, mas... Historiadora se tornou bancária, mas agora ela está juntando a condição de mulher, de bancária e de historiadora num projeto, num projeto de investigação. E isso é uma coisa que eu espero poder comentar um pouquinho à frente, te traz uma vantagem, te traz um problema grande. E isso a gente vai falar quando falar justamente dos aspectos mais metodológicos ligados a um trabalho que se pretende ser um trabalho da história do tempo presente, né? E aí, nesse sentido, eu vou concentrar as minhas observações, os meus pontos aqui, um pouco mais nessa área de teoria e metodologia. É um período, 85, 95, que eu tenho algum conhecimento, mas eu trabalhei bastante no campo da justiça de transição, a história do sindicalismo, a história das mulheres não era um campo de interesse meu, mas eu acredito que você está bem servido aqui, porque por um lado você tem o Matheus, que é alguém que trabalha com o Brasil contemporâneo, e do outro lado você tem a Heloísa, que tem uma reflexão no campo da história das mulheres, né? Então, eu vou me concentrar mais em aspectos do seu trabalho que eu diria são de ordem teórico, teórica e metodológica, tá? É lógico que em algum momento eu posso fazer algum comentário sobre aspectos, vamos dizer, mais propriamente históricos do seu tema mesmo, mas eu vou me concentrar mais nas questões de ordem teórica e metodológica. O seu trabalho, Lene, ele tem uma delimitação temporal clara, eu acho que isso é importante, você fez muito bem de marcar esses dez anos aí, agora são dez anos sui gêneris e dez anos que vão colocar alguns problemas para você mesmo como você, como eu disse, pela maneira como você pretende se servir das contribuições metodológicas de alguns autores, seja aqueles que falam do Brasil desse momento, sejam aqueles mais, eu diria, mais propriamente que você vai usar para a sua orientação teórica e metodológica. Desde já, a minha impressão geral da leitura do trabalho, ao ler o seu sumário, eu vou lá, vou começar pelo sumário, que eu acho que é a estrutura do trabalho, depois eu volto para o próprio projeto, mas na verdade o projeto reflete um pouco também alguma, alguma não, bastante, o que se pretende a partir da estruturação do seu sumário. Eu estou aqui só correndo aqui com o meu mouse para poder chegar no sumário no seu trabalho, só para eu ter uma referência aqui à vista da sua proposição de organização e de estruturação do seu trabalho. Antes de comentar, enquanto eu vou chegando lá, eu também gostaria de frisar como o Matheus já chamou atenção logo que ele abriu os trabalhos, para o fato de que esse momento, Lene, é um momento importante, no momento da defesa já é tarde demais, então as observações agora, elas são mais importantes do que lá na defesa, sabe? Então, como o Matheus falou, se dá para mudar alguma coisa, se dá para reestruturar alguma coisa, esse é o momento e eu sempre acho que a arguição aqui é mais importante do que a arguição... Bom, gente, eu procuro, procuro no sumário e não acho. Lene, qual é a página que está o sumário? Depois da metodologia... Eu estou já na página. O sumário proposto. Oi? Isso. O sumário proposto, não é? Você sabe que página está? Você está com versão impressa aí? É 39. Ah, então eu estava chegando lá, eu estava na 35, então vamos lá. Na metodologia, estamos lá. Qual é o meu comentário em geral, Lene? No seu trabalho, você faz uma recuperação aqui no projeto, vai lá no século XVIII para falar da formação da classe operária, para falar do aparecimento, vou colocar, de uma consciência de classe, para falar como essa consciência de classe, aos poucos, vai se expressar politicamente, como isso depois vai tomar a forma institucionalizada de sindicatos, até você faz uma reflexão geral, eu diria, da modernidade europeia ali, como isso aparece e depois desloca para a discussão no Brasil. E com um eixo, um eixo que é que as mulheres nessa história aí que você se resumiu. E a sua conclusão, e é isso que você marca lá desde o início, você insiste nessa categoria de um apagamento, de uma subrepresentação, ou mesmo uma não representação das mulheres. e aí é interessante a palavra representação, por um lado, a não representação das mulheres, vai mostrar paulatinamente como elas, representatividade política, como elas se tornam representantes, mulheres se tornam vozes da condição de trabalhadoras femininas, mas por outro lado também a questão de como as mulheres são subrepresentadas por aqueles que falam dela. Você tem uma citação da Emília Viotti da Costa, uma das coisas mais interessantes, eu acho, como uma historiografia, uma sociologia, ou uma ciência humana e sociais em geral, ao falar das mulheres, ela reproduz esse apagamento ou reforça esse apagamento, ou faz esse trabalho mesmo de subrepresentação da expressão feminina ou da luta feminina dentro do movimento operário, você fala de movimento operário. Você faz isso tudo, Leine, e eu tinha falado logo no começo que você juntou várias coisas, e eu disse que isso era vantagem e era um problema, falei, para a questão do método, que a gente vai ver, porque você é de alguma forma uma atora, você é diretora do sindicato histórica nisso, é lógico que você não esteve lá em 85, 95, mas sua condição de diretora do sindicato, que ainda é um sindicato cutista, e lá que começou isso, isso coloca problemas que você tem que ficar muito atenta, até na forma como você lê a história que você resumiu aqui, de buscar realmente um distanciamento, você fala isso no final, eu vou voltar a isso, mas antes disso, antes ainda, eu vou dizer, antes de ir para esse aspecto metodológico da história que está presente, eu estava falando desse resumão que você faz e de você juntar várias coisas, o cuidado aí é que como eu disse que eu queria começar pelo sumário, se a gente for ver o seu sumário, você basicamente vai entrar no que eu diria que é o seu tema, o sindicato dos bancários de Brasília no capítulo 5, capítulo 4, não, capítulo 6, o capítulo 5, o capítulo 4, o capítulo 3, o capítulo 2, e a introdução que é o capítulo 1, a introdução preparam a chegada no seu objeto, eu acho estrategicamente para uma dissertação de mestrado, para o tempo que se tem, sendo bem pragmático para se escrever uma dissertação, fazer as suas pesquisas de fontes, fontes que são amplas, eu já vou comentar isso, que são, você é audaciosa com um conjunto de fontes que você separou, que vai lá do Sindicato de São Paulo, é lógico que o seu principal fonte são os documentos do Sindicato dos Bancários de Brasília, mas você pretende também olhar documentos da CUT, olhar documentos de outros sindicatos, e também outros documentos, IBGE, outras coisas que permitem contextualizar o seu problema, mas mesmo assim eu fico me perguntando se vale a pena, aí eu vou chamar a microhistoriadora que um dia você foi, esse percurso todo para chegar no final nesse capítulo, eu estou falando de uma estratégia mesmo de trabalho, da estrutura do trabalho, por isso que eu queria começar por aí, eu sempre acho para um trabalho de mestrado que você tem que analisar um caso, você tem isso, você tem um caso, você tem um caso que é o da representação das relações de gênero no espaço de poder do Sindicato dos Bancários de Brasília, então você tem aqui um tema bem delimitado, um caso, eu acho que é muito arriscado você fazer esse percurso todo para chegar lá, eu acho que é melhor você partir do seu caso, dos problemas que ele coloca, e chamar os seus contextos, à medida que o seu caso exige, eu digo lá, é o caso, é o exemplo sempre paradigmático, é uma redundância, é um exemplo sempre utilizado que é o do Menóquio, através do Menóquiozinho ali, o Guinns-Burr falou da reforma no Friuli, ele falou do problema entre cultura popular e cultura erudita, ele falou de vários temas, mas partindo de um caso, o que eu acho é arriscado, porque esse, o que você propõe aqui a fazer como caminho para chegar lá, e fazer isso com qualidade, e fazer isso, fazendo um debate historiográfico interessante, é mais audacioso, é só uma sugestão, se não vale a pena você pensar a estrutura, não que você abandone a necessidade, eu tenho clareza que você não pode explorar o seu caso se você não entender o que foi o sindicalismo do Brasil, uma ação desses movimentos operários ou de trabalhadores no Brasil, junto com isso, nesse movimento que são as mulheres, é lógico que isso, você não pode problematizar, explorar o seu tema sem ter isso em mente, mas eu não sei se vale você fazer essa história toda para chegar lá, então essa é a primeira observação assim com relação à estrutura geral do trabalho, por que eu estou dizendo isso? Porque na micro experiência de ler o seu projeto, eu já vi alguns problemas, que eu posso dar alguns exemplos, mas depois, nunca dá tempo, a defesa é um espaço curto, a gente pode voltar e conversar com o Matheus, com você, discutir outras coisas que eu vi aqui na sua, eu sei que é um resumo, que é um panorama rápido, mas por exemplo, já vou chamar a atenção para uma coisa, a forma que você usa a noção de político, o conceito de política e o conceito de poder, isso é fundamental para você, isso está no título do seu trabalho, o que é espaço de poder, o que é o poder, não tem exploração conceitual sobre isso aqui, e no resumo que você faz, ao falar, por exemplo, você diz em alguns momentos, quando você está falando lá, ainda está na Europa, você fala que politizar, e aí você usa o termo sem muito cuidado, eu estou dizendo isso muito francamente, é você ter representação eleitoral, como se a organização daqueles trabalhadores, é lógico que você depois pega o Thompson e diz, olha, mesmo em uma economia moral, tem uma certa politicidade, algumas coisas, mas eu acho que isso é uma coisa que você tem que ter cuidado, ou explorar melhor, uma sugestão que eu faço é que você fique atenta ou possa explorar mais a questão mesmo do que é o político aí dentro do sindicato, e que com o conceito de política você está trabalhando, porque você, ao fazer, depois, a própria contextualização do processo, o processo pelo qual aos poucos, algumas mulheres vão ganhando representatividade, seja na Assembleia Constituinte, seja dentro do sindicato, etc., você fala que elas vão ganhando expressão política, mas é um tipo de política, formalizada, institucionalizada, dentro de uma democracia representativa, mas política não é só isso, ainda mais você que está trabalhando com movimentos que o sindicato que tem uma institucionalidade, mas quando você fala de recuperação, você faz questão de dizer que é importante levar em conta uma dimensão que está fora desses espaços institucionais, tem tudo a ver com a relação da mulher com esses espaços, como ela foi jogada, essa coisa que você fala da dona de casa, eu achei super interessante, eu não conhecia isso, que a expressão dono de casa vai sendo substituída pela expressão dona de casa, essa relação entre o privado e o público, e essa reflexão sobre o status do espaço público como o locus da política mesmo, e isso no Brasil é uma discussão super complexa, e aí eu falei aqui dessas duas, estou falando desses dois problemas, queria te fazer duas recomendações de leitura que eu não vi na sua biografia e que são simples, um é um livrinho pequenininho daquela antiga coleção da Brasiliense e o que é, o que é poder do Gérard Lebrun, é um filósofo francês, importante filósofo francês, especialista em canque e rego, muito amigo do Renato Janinho Ribeiro e foi professor na USP durante anos, Gérard Lebrun, e ele escreveu o que é o poder, é um livrinho de introdução ao problema da complexidade que é definir o que é poder fundamental, é lógico que é uma coisa para você começar, mas ali eu acho que pode ter dicas, indicações de coisas que podem te ajudar a problematizar essa noção de poder e de espaço de poder. A outra, como eu falei aqui de Brasil, relação entre público e privado, sindicato, corporativismo, a relação com a formação do Estado, os trabalhos do Luiz Werner é que vinha antes. Isso é clássico da historiografia brasileira sobre o sindicalismo, começando com a tese dele que se chama Liberalismo e Sindicato no Brasil, mas depois ele desenvolveu várias coisas diferentes sobre essa tese e eu acho que um trabalho sobre o sindicalismo no Brasil, eu acho que tem que olhar o que disse o Werner, para discordar ou para concordar, mas te ajuda também a construir essa relação do sindicalismo com o espaço da política e do espaço público brasileiro, sobretudo nesse momento. Eu fui aluno do Werner que ele era candidato a constituinte no semestre, em 1988 estava fazendo a graduação e fazia Brasil 4 com ele e ele estava completamente envolvido, o curso nem foi tão bom porque ele era candidato, ele estava em campanha, mas ele trazia a pauta o tempo todo dessas questões para a sala de aula. Então, assim, é um autor que eu acho que pode te ajudar a entender esse momento e também o que foi no contexto da constituinte, porque isso é uma coisa que eu acho que você fala, mas eu acho que é muito importante para você ver até como se organizaram esses grupos de trabalhadores e do sindicalismo brasileiro dentro da constituinte. Eles tiveram muitas vitórias. Se teve uma, assim, a nossa constituição virou uma constituição cidadã e abriu comparativamente com outras constituições interiores pela conquista de determinar os direitos sociais e isso está ali em parte vinculado à força dessa participação desses grupos mais organizados de trabalhadores no seio da constituinte. Então, talvez dá uma olhada lá na comissão dos direitos. Eu não entendo, eu não entendo, quer dizer, eu não sei como foi, são 18, eu acho, como elas foram organizadas, mas dá uma olhadinha ali nos debates, isso pode ser uma coisa interessante, está no coração do seu período e está no coração desse processo de abertura e de início da Quinta República, que se chama, é ali a Quinta República, é na divisão lá que a Lucília faz com o Jorge. Então, assim, Lene, o que eu digo, eu lendo outra coisa que me deixou um pouco incomodado, eu digo dos perigos, a sua leitura do Vargas, é uma coisa completamente polêmica, mas a maneira como você passa, eu sei que é panorâmica, mas que o Estado varguista, de alguma forma, foi alguém que cooptou esses movimentos ou ele tornou o Estado brasileiro um Estado corporativo e por isso mesmo despolitizou esses movimentos, isso é um debate gigantesco, tá, assim, e você tem uma visão historiográfica, você assumiu um lado de leitura do papel do Vargas, da formação do trabalhismo brasileiro, você é até simpática ao Jano, mas ao varguismo não, entendeu, assim, então eu sei que você conhece os trabalhos da Ângela Maria de Castro Bônus, mas enfim, a discussão sobre a formação do trabalhismo brasileiro, desde a era Vargas lá, que é uma coisa que está no seu projeto, eu acho que é uma coisa que tem que ver com um pouco mais de complexidade, de cuidado para você, é isso que eu estava falando, não fazer uma leitura desse processo que direcione ali para o novo sindicalismo, meio que caia na cult, que caia na figura do Lula, como expoente, que o seu resumo tem, você faz o trechinho da entrevista do Lula ali, falando como ele é estratégico, que ali estão presentes várias coisas ao Kennedy Alencar que começam a aparecer, e como ele veio a se interessar pela política, até é interessante discutir o próprio a noção de política para o Lula naquele momento, eu não era político, eu me tornei político, e no Congresso não tinha trabalhador, a gente não tinha representação, etc. Então, Leime, isso é a minha primeira observação geral, não sei se você entendeu, ela tem a ver com você fazer grandes pinceladas históricas para chegar no seu tema e você corre ao fazer isso, tá? Então, sugiro você refletir com o seu orientador sobre essas questões que eu estou colocando. Bom, eu vou passar para a questão mais metodológica mesmo. Eu ainda tenho tempo, Matheus, aí, algum tempinho? Posso continuar? Então, vamos lá. Então, vamos lá. quando você entra na parte metodológica, aí eu tive mais dificuldade, minha querida Leime. Vamos lá. Você tem vários... Você quer usar várias coisas, né? Quando eu leio o seu resumo lá da história do Brasil e da modernidade e da formação da classe trabalhadora, eu falo um trabalho de história política com alguma... E você vai ali colocando uma coisa de gênero, né? desse apagamento, dessa subrepresentação das mulheres na formação dessa consciência de classe trabalhadora. Mas aí, de repente, você começa a falar de que mulheres e poder são signos. Você passa da história política para uma semiótica. Assim, muito abruptamente. Como é que mulher e poder são signos? Isso não é simples dizer. E que uso você faz? De que forma eles são signos? São signos de quê? O que é algo ser signo? E como você vai usar isso? Já que você diz que quer num determinado... Você diz que nos seus objetivos você começa a falar em representação. A palavra não tinha aparecido. Aí você começa a falar em representação. E ali usa o Stuart Hall e o Chartier para te ancorar um pouquinho nessa categoria de representação. precisa ser melhor aprofundada. Não estou falando que não são legais. São autores referência para essa discussão. Mas a maneira como você vai pensar essa questão da representação da mulher... O termo representação para você é interessante. Aliás, o Ginsburg tem um texto maravilhoso que você devia citar. Chama Representação. A palavra, a ideia e a coisa. Está nos olhos de madeira. Esse texto é legal porque ele fala da ambiguidade da palavra representação. Que a palavra representação por um lado tem a ver com os funerais dos antigos monarcas. Ele começa fazendo isso. Quer dizer que você enterrava o boneco do monarca em vez do monarca. E toda a questão do corpo do rei. E a partir daí aparece a questão da representação política. Então a representação é a mesma coisa. quer dizer que algo substitui outra coisa. Você representa, a palavra rei, torna presente algo que não é mais. O Paul Riquerno nos trabalhos dele diz isso. A representação pressupõe uma determinada ausência. Depois ela torna presente. Ele também gosta do dissertor. A história fala de morte, mas os nossos narrativas funerárias tornam presente aquilo que não é mais, um morto. os historiadores fazem isso. Mas, por outro lado, a questão da representação política. Essa é a ambiguidade que eu estou falando. De um lado, a representação, de que forma se representam as mulheres, você fala de algo, de uma ausência. Por outro lado, de que forma essas mulheres são representativas, ou são... A questão da representação política para você é importante. você está falando de uma não representatividade política das mulheres no seu trabalho. Ou está falando como elas conquistaram isso muito paulatinamente e com muitas dificuldades. Então, eu acho que é interessante você explorar um pouco melhor, se é por aí que você vai. Então, aí também é uma coisa, você, em algum momento, acha que você tem que definir que tipo de história você vai fazer. Você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo que eu estou... Eu não sei, eu podia falar que o seu trabalho é um trabalho de história política, é um trabalho de história de gênero, é um trabalho de história das representações. Não que você não possa lidar com isso para fazer, no final, uma história das mulheres. Não sei o que você faz aqui. Eu acho que essas etiquetas não são nem assim fundamentais. mas o importante é que os conceitos que você usa sejam alinhados com as questões que você quer responder. Isso tem a ver com as fontes com o que eu já vou falar aqui. Eu acho que todo trabalho de história é sempre uma tensão entre as minhas fontes e as questões que eu coloco. As fontes podem responder as questões que eu coloquei? Que método eu preciso usar para que as fontes respondam as questões que eu coloquei. Porque a própria delimitação das fontes tem a ver com as suas questões. E lá nos objetivos também, eu acho que os objetivos do geral para os outros específicos como se organiza, ele reproduz também essa dinâmica que às vezes você quer montar um panorama com os objetivos e só depois isso está, como eu já disse na própria estrutura do sumário, só depois chegar lá no seu caso. Eu acho que é importante você pensar mais o seu caso. depois vem as questões generais. Elas têm que estar presentes no seu caso, lógico. Bom, Lene, vamos lá para as... Vamos lá para os... Tem duas coisas para falar ainda sobre o tempo presente, sua reflexão sobre o tempo presente, sobre as fontes. E aí eu termino. Tem uma outra coisa de forma que eu queria te dizer. sobre a... Vamos lá, não sei se eu vou para a história do tempo presente assim. Eu senti falta de um autor fundamental. A gente sempre sente falta, né? Isso faz parte das argüições. Toda a pergunta, você esqueceu tal autor, você sei que isso vai existir. Então nunca é falha sua. Isso daí, na verdade, é um vício do argüidor. A gente sempre vai dizer que você faltou alguma coisa. não liga muito para isso, não. Sempre vai faltar, né? Mas é porque realmente para a discussão da história do tempo presente, do estatuto e para o seu problema, que eu acho que você passa rápido até essa questão entre o testemunho e a testemunha e o historiador, são os trabalhos do Henri Rousseau. É um dos fundadores do Instituto do Tempo Presente e acabou de sair o livro. Acabou de sair, não. Não sei se você conhece que saiu pela FGV, A Última Catástrofe. Cadê a câmera? A Última Catástrofe. O subtítulo A História é o Presente e o Contemporâneo. E ele começa o livro, a introdução para você já é genial, que ele começa relatando a briga que ele teve lá numa das primeiras reuniões do Instituto do Tempo Presente com o François de Darrida, que eles estavam falando de Vichy, o Henri Rousseau, especialista em Vichy, qual sua obra foi feita em torno de Vichy com o seu livro sobre as representações de Vichy, da colaboração, essa obsessão francesa, como ele diz. E o Bedard chega para ele e fala mas você não esteve lá, você não estava lá, eu estive, eu vivi aquilo. E a partir dessa briguinha com o Bedard e Dary, ele começa toda uma reflexão sobre o que é estar e não estar, o historiador estar, testemunhar ou não testemunhar com os próprios olhos, o estatuto do testemunho, essa é uma discussão epistemológica que vem lá de Tucídides, mas enfim, que granha na história do tempo presente uma dimensão dramática. E que tipo de autoridade é essa de dizer eu estive lá, eu vivi, eu tenho essa experiência. Isso conta na história do tempo presente, mas a forma como isso conta tem que ser trabalhado com muito cuidado, com muito cuidado. E eu acho que as reflexões do Henri Rousseau, inclusive o outro livro que infelizmente não tem uma tradução para o português, que é a sua entrevista com uma entrevista que foi feita com ele, eu não sei se já sei o que, chama-lhe Antiste de Passer, cadê aqui? É onde ele diz, um capítulo chama um passado que não passa. Você usa, essa é uma formulação que a primeira vez entrou no meio historiográfico pelo Henri Rousseau. eu imagino que a Francine, eu não conheço, são minhas amigas, a Francine e a Angélica, que é o artigo que você cita, a Francine e a Gelsky e a Angélica que escrevem lá no volume sobre a Quinta República sobre a história do tempo presente, elas devem usar o Henri Rousseau, imagino que sim. mas elas falam justamente dessa questão de uma definição da história do tempo presente por uma certa instauração de ruptura entre presente e passado a partir de experiências traumáticas. É um trauma que cria a fratura entre passado e presente e faz a gente habitar um presente. O presente é aquilo de um passado que não passou. Elas dizem isso. E aí, Lene, não tem como você escapar essa tensão entre história e memória que está por trás da discussão epistemológica da história do tempo presente. E a memória é uma das formas pelas quais o passado não passa. Estou falando que não é a única, mas é uma das maneiras da gente dizer que o passado está presente é falar. Memória. E nas grandes questões de todos os debates da década de 80 até o início do século XXI sobre história e memória sempre estava em torno dessa tensão. A história é um distanciamento do passado, a memória é uma presença do passado e como é que o historiador do tempo presente quer se distanciar do passado e lidar com essa presença dele obsessiva, para usar os termos do Henri Rousseau. esse passado que a gente não consegue explicar porque ele ainda é vivo, ele é traumático, etc. E quais são os mecanismos para construir essa distância num passado que não passa? Isso é o mais interessante do trabalho do Henri Rousseau. Você lá diz que está alerta a isso. Você acha que o historiador é aquele que tem de alguma forma tomar essa distância. Mas o que é tomar essa distância? A gente usa essa expressão, naturaliza ela, mas em termos metodológicos, tomar distância não é uma coisa simples. Bom, e aí, eu não sei se o Artog é tão útil no regime de historicidade, é isso que eu ia te falar. Apesar de você o chamar e chamar o trabalho dele, as reflexões dele sobre história e memória, sobre a testemunha historiadora, eu acho que são mais interessantes para você. Por quê? Porque até tem alguns momentos ali, Lênin, que aí eu vou discordar de vocês. São poucos momentos que eu discordei, mas ali eu vou discordar de você. Eu ia ler as passagens, mas acho que não vale a pena. Assim, o regime de historicidade é um instrumento heurístico para você pensar essas transformações das temporalidades. O Artog fala que ele é sempre interessante usá-lo em momentos de crise. Ele pode ser interessante para você, aí que ele faz a reflexão sobre a brecha da Hannah Arendt que você cita. Porque um regime não funciona mais e o outro está em transformação. No regime de historicidade, o capítulo dele sobre o século XVIII, sobre o Chateaubriand, é isso. O Chateaubriand está entre dois rios, dois tempos. Ele está no antigo regime e está no pós-revolução. E ele é um testemunho de estar habitado aos tempos. E a sua tese sobre o presentismo é isso. A gente ainda está num regime moderno que está se desfazendo. Não sei se esse outro regime tomou completamente forma, que é esse do recuo do futuro, de uma presença do passado. Tem um alargamento, que ele diz, esse alargamento do presente. Eu não sei se ele é tão... Inclusive, há uma polêmica forte dele com os historiadores do tempo presente. depois eu posso te passar vários debates, várias entrevistas, e não só em entrevistas, porque ele disse num determinado momento que a história do tempo presente era um sintoma do presentismo. A gente começa a ter um desenvolvimento de uma história do tempo presente mais forte por conta do aparecimento do presentismo. E aí, ele pode ser interessante para você, para você pensar o 85-95. Porque, até que ponto 85-95 é um momento de crise? Não sei. Ali o futuro está muito aberto. Ele não é presentista. Ali é cheio de esperança. Eu fui testemunha. Vou falar da minha autoridade. Eu estava terminando... Eu tenho uma experiência. Eu estava no Rio de Janeiro, eleição do Brizola, em 1982. Aquela juruna, candidato, Agnaldo Timópolis, aquela riqueza, o movimento de bairros. Mas isso tudo que você falou, os movimentos sociais aparecendo com uma força na política de uma maneira maravilhosa. E a riqueza que foi aquela eleição para governadores, em 82, a raiz eleito lá no... Os exilados que tinham voltado, a raiz eleito lá em Pernambuco. e tinham uma pujança. E era um momento de muita esperança. Era um momento que a gente está... A democracia está voltando, a gente está saindo de um período obscuro, depois teve direta já. Então, assim, é um momento riquíssimo. E eu não sei até que ponto é um momento de crise. É um momento de ruptura, eu acho. É um momento de ruptura, porque é a instalação de um novo regime civil, mas também uma nova Constituição, que é uma coisa, um índice de ruptura maior do que uma nova Constituição. Mas para as questões propriamente do que é o tempo presente, eu acho que o Artobi não vai ser tão rico para você. Talvez na discussão sobre essa tensão entre o testemunho e a memória. Sobre esse assunto a gente podia falar bastante. Vou deixar para outro dia, para um botequim com o Matheus quando isso for possível, e com a Heloísa, quando a gente puder se reunir fora do mundo virtual. E para terminar, que eu já me alonguei demais, eu queria falar da questão das suas fontes. Rapidamente, eu acho que as suas fontes são muito amplas. Eu quero saber se você vai dar conta de explorar isso tudo. Eu estou falando em termos de projeto, porque no projeto eu acho que a gente tem que adequar as nossas fontes às questões que a gente quer responder. E eu acho até que você devia ampliar, você devia reduzir, aqui é pitaco mesmo, as suas pesquisas de arquivos se concentrando mais nos arquivos mesmo dos sindicatos bancários, que eu acho que isso já vai ter trabalho demais. Até, Helene, eu acho que seria interessante você, num projeto como esse, em algum momento, você ser mais explícita com relação à sua metodologia de tratamento desse arquivo. Me parece que é muita coisa, é muita ata, você precisa ter uma estratégia para enfrentar esse corpus aí documental. Arqueio não é fácil, você vai ter, como você disse, atas lá que falam de assuntos muito variados, termos de hipóteses, você pode tirar várias coisas disso e a chance de você se perder lá no meio é gigantesca, como todo mundo, como a Arlete Fagio diz, você cai, você se apaixona por aquele arquivo, mas o risco da dispersão é realmente fato de várias pessoas que encaram arquivos. Então, você ir para o arquivo com uma estratégia de extração de informações para o que você quer saber, para as suas questões, vai te ajudar a percorrer o arquivo com mais facilidade. Se a gente tivesse todo o tempo de mundo, a gente mergulhava no arquivo e deixava que as questões aparecessem, etc., mas isso, eu sei que dois anos não são suficientes. Depois, eu acho que você devia se reduzir o trabalho de arquivo físico, de papel, etc., você devia, que você está digitalizando, você devia dar uma olhada, devia ampliar suas fontes orais. Eu acho que você, você falou ali de duas, né, Erika Kouká e eu esqueci o nome dessa outra que ainda é radicalista, sua colega, você deveria ouvir outras mulheres, imagino que tenham, e até ouvir homens. Eu acho que seria importante para você entrevistar homens também, porque esse contratestemunho do que foi esse movimento pode ser para você interessante. Lá, lá do Guinnsboro, eu vejo os processos da Inquisição vendo os processos dos inquisidores para falar daqueles que foram oprimidos. Ali pode ter muita informação para você. A imagem, você pode entrevistar os homens sobre isso, pode ser muito interessante para você. Teriam outras coisas, eu vou dizer de uma coisa que me incomodou que eu quero saber se foi você, se foi o Matheus, ou se foi o Kennedy Alencar, ou se foi o editor da entrevista do Lula. Quem botou aqueles siques lá? Eu. Faça isso. Não faça isso. Porque, assim, a sua dissertação, apesar de você ter um português fluente, tem muitos problemas de língua portuguesa, eu recomendo uma revisão. Eu vou te enviar depois a minha leitura, tá, Lene? Para você aproveitar. Eu poderia botar sique em todas as suas páginas, quase. Desculpa a minha franqueza. E você fazer isso com a entrevista do Lula, botar sique em pra, quando ele falou pra, em vez de falar para? Assim, não dá. E você bota dois siques. Eu boto o sique só na entrevista do Lula e eu encontrei outros siques. Quer dizer, eu teria encontrado outros siques, outros erros e que eu poderia botar sique. Assim, desculpa a minha franqueza, é porque isso, no contexto do seu trabalho, fica muito estranho. eu sei que a sua intenção foi das melhores, o rigor, mas foram dois pesos, duas medidas, eu diria. E eu li, sem nenhum, sem nada, naturalmente, de repente, começou a aparecer sique só naquele trecho. Em outras citações que eu vi problemas também de língua portuguesa, não tem sique. De boa isso, viu, Lene? Isso aqui faz parte dessa conversa franca que a gente tem. Eu me lembro muito bem das suas correções aos meus textos. E depois eu te mando aqui, pena que não estava em Word, estava só em PDF, aí eu fui marcando as coisas, mas depois a gente tem uma conversa. Eu acho que você tem um bom português, uma leitura fluida, mas tem vários programinhas que são detalhes que eu acho que vai ajudar muito se você, o seu trabalho, etc, se a gente dá esse upgrade aí. Então, desculpa ter extrapolado, eu acho que bastante ao meu tempo de fala, mas isso também eu acho que é sintoma de como o trabalho da Lene despertou meu interesse, como ele tem questões ricas, como ele abre para várias possibilidades de reflexão, e eu acho que você tem aí um belo objeto, tem uma ótima matéria-prima, agora vamos fazer disso uma obra de arte, e eu tenho certeza de que você é capaz. Muito obrigado, Matheus, e a você pelo convite. Eu que agradeço, professor José Otávio, muito obrigado pelas considerações, não tudo, e também eu considero sempre, eu falo sempre, que orientador e orientando é um time, então, todas as considerações e críticas, enfim, são sempre muito bem-vindas, também, porque a gente vai aprendendo como orientador e como fazer as coisas. Eu normalmente prefiro, se a Lene concordar, que a Heloísa já comece a falar e depois no final ela faça um apanhado geral, se ela tiver alguma consideração para fazer sobre o que foi posto, enfim, pode ser assim? Então, tá, novamente, muito obrigado, José Otávio, agradeço muitas considerações, e Heloísa, pode começar aqui. Obrigada, gostaria de agradecer o convite, né, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês todos, com o Zé Otávio, com a Lene, com o Matheus, o Zé Otávio é a primeira vez que eu acho que a gente discute história, a gente pensa em história assim, juntos, eu cheguei no departamento, ele era chefe, era meu chefe de departamento, a gente só tratou das questões burocráticas, então, para mim é um prazer ouvi-lo, até porque eu nunca tinha ouvido você, Zé, e assim, a gente sempre aprende, né, como a gente aprende algumas questões. Como o Zé Otávio, agradecer a Lene também por ter confiado, eu sempre digo que banca, quando a gente escolhe, é um voto de confiança, porque a gente nunca sabe como é que vai estar o humor do professor, como é que ele vai estar o avaliador, e tem hora que a gente fica triste com as avaliações, né, o Matheus, a gente está sempre junto, o Matheus são várias as oportunidades, até porque a gente é da mesma linha. e, então, muito obrigada mesmo por estar aqui. Isso não significa, as questões que eu vou estar fazendo aqui, Leine, do seu projeto, são questões para você refletir, né, para você tentar pensar e encaminhar, eu digo sempre com meus alunos, é o momento da gente ouvir, da gente anotar, né, algumas coisas a gente vai considerar, outras a gente não vai considerar, a gente também tem as nossas convicções como pesquisador. Então, tudo que eu estou colocando, que eu estarei colocando aqui é tentar facilitar o seu trabalho e tentar dar alguns ajustes, ajudar nesse ajuste final para o processo de escrita da dissertação. Eu acho que é o momento que você vai ficar sozinha, solitária, né, é muito difícil, então você tendo essas indicações, de repente, até ajuda um pouquinho. E aí eu vou começar com os autávios, pelo seu sumário. Quando eu li, eu falei, gente, ela tem uma tese em cada capítulo, né, e é uma tese de doutorado, não era uma dissertação de mestrado. Então, assim, aí eu fiquei assustada, né, eu falei, não, fica muito complicado, por quê? E aí a gente volta no seu objeto, que é uma coisa extremamente interessante, porque eu vou em muitos projetos, muitas qualificações, e as pessoas não têm objeto, né, e você tem, claro, um objeto. Isso já é, assim, para mim, mais de meio caminho andado, então você sabe o que você quer. A forma como você está buscando isso é que eu acho que vai complicar a sua vida, né, então, em função disso, o que eu anotei aqui, até anotei aqui, né, para mim, a sua dissertação de fato é só o seu último capítulo, ele dá indicações ali interessantes, que eu acho, né, os subtítulos daquele capítulo 6, ele dá algumas questões interessantes, alguns rumos interessantes para você construir um capítulo, né, e aí eu até coloquei aqui, fiz até uma estrutura para você, né, o capítulo 1 seria a composição da categoria bancária, sob o viés do gênero, uma trajetória de luta, o capítulo 2, relações de poder no espaço de sindicatos bancários, dois pontos, feminismos e lutas sociais, e o capítulo 3, mulheres de luta, quem são essas sindicalistas, né, que eu acho que seria interessante, você teria aí um rumo para estar trabalhando, e aí, em função disso, né, eu acho que você tem que redefinir a questão das suas fontes, concordo com o que o Zé Otávio colocou, então, de repente, você ampliar as fontes orais e a partir do seu processo de escuta, né, da produção dessas fontes orais, você vai começar a definir as temáticas que aparecem para você procurar nesse arquivo, estabelecer as categorias que você vai procurar nesse arquivo, a metodologia de tratamento das fontes desse arquivo, eu acho que tem que se concentrar no Distrito Federal, né, e dentro dela, porque é uma dissertação de mestrado, você tem um ano para esse arquivo, né, você não tem dois anos, como seria um doutorado, você tem um ano para um processo de escrita, ainda fazer, produzir as fontes orais, porque as fontes orais tem esse complicador, né, elas não estão dadas, você vai produzir as fontes orais, então, eu acho que é interessante, de repente, você amplia o escopo das fontes orais, traz ali o que elas estão dizendo dessas relações, né, o que essas fontes que você vai produzir estão dizendo, e aí você vai inserir o processo de tratamento das fontes escritas, né, dos arquivos que tem aí disponíveis, isso é uma sugestão, claro, e aí em função disso, né, é claro que eu concordo também com o Zé Otávio, isso não significa que você não tenha que ter uma noção das suas proposições anteriores, dos capítulos anteriores, você precisa entender, né, você precisa compreender aquelas questões, e elas vão te auxiliar no processo de análise dessas fontes, né, nesse processo de interpretação das fontes, e aí quando você necessitar, você vai lá, pontua e busca, para você fazer um contexto histórico, né, de uma categoria de operário, do movimento sindical no Brasil, é muito complexo, a gente não dá conta, você vai pegar, olha, você pega o movimento sindicalista ali do Estado Novo, eu concordo com o Zé Otávio também, tinha até escrito aqui, você fez uma leitura única do Vargas, e hoje a história, ela já tem esse debate, o Vargas não dá para você fazer uma leitura solapada, você precisa tomar cuidado com distinções ali, por exemplo, você tirou de foco, por exemplo, o movimento queremista, né, em 1945, quando você tem a constituição do povo, o reconhecimento no exercício da política do povo, né, a partir do movimento queremista, e quem cede, quem permite, de alguma forma, quem constrói, né, isso vai ser construído, claro que não desprezando todo o movimento anterior, mas isso vai sendo construído também durante o governo Vargas, entende? Então, assim, são pontuações, é claro que você pode discordar, mas aí você vai ter que ter uma bibliografia muito consistente para discordar, não é que ele seja bom ou ele seja ruim, eu gosto muito daquela proposição do Machado de Assis, todos nós somos seres bons e maus, né, e assim foi o Vargas, foi um ser bom e um ser mau, e aí a gente vai ter que fazer essas contemporizações, e aí essa perspectiva, o que que eu percebo, né, quando você está discutindo, você tem um título, você tem um objeto, claro, as relações de gênero no espaço de poder do sindicato de Brasília, e aí começa a me preocupar algumas categorias para você discutir que no seu texto aparecem assim, olha, puf, né, e aí você sai, a questão do poder, como o Zé Otávio já colocou, a questão das representações, a questão das identidades, como que isso está se constituindo, né, você pegou o Stuart Hall para discutir a identidade, para discutir a representação, eu acho que você pode ampliar um pouco mais a bibliografia, pensar um pouco mais nessas questões, o Zé Otávio já te deu uma série de indicações, né, eu acho que vale a pena você estar dando olhada, acho que a questão do poder, ela não pode, você está trabalhando as relações de gênero, você está discutindo o poder somente pela perspectiva da John Scott, né, eu acho que resume, limita muito a discussão de poder, por quê? O poder que você está discutindo, ele tem que ser discutido na perspectiva do âmbito das lutas políticas, e na perspectiva dos movimentos, aí dentro da perspectiva das relações de gênero, dentro do movimento feminista, então, eu acho que você precisa ampliar o esforço dessa discussão, acho que você introduzir esse debate junto, né, com esse livrinho da coleção que o professor citou, é importante, eu acho que tem um livro também muito interessante do Foucault, foi uma aula que ele deu no Collège de France, ai gente, agora eu esqueci, mas é um livrinho da capa com papel de pão, ele tem uma capa de papel de pão, eu esqueço o nome desse livro, eu sempre recomendo, não estou ouvindo, Zé, eu acho que a ordem do discurso, a ordem do discurso, a ordem do discurso, é uma aula, eu acho que é fantástico para você entender, principalmente para quem está no sindicato, porque ai você tem os anunciados, você vai ver a questão da linguagem, como é que coloca, eu acho que o Foucault é essencial para você nesse momento, eu acho que você precisa ir lá no Foucault, não tem como você fugir, isso, esse ai, o papelzinho de pão, coisa mais linda, a capa de papel de pão, isso mesmo, a capa de papel de pão, e ai eu acho que é importante você estar passando por isso, dentro dessa perspectiva, quando você está, e ai eu vejo que muitas das coisas que você coloca, você tem uma segurança para falar dessa trajetória, do movimento sindical, da política, e agora eu entendo porquê, porque você é uma diretora de sindicato, convive diariamente com isso, mas como diz o Bourdieu, ciência não é neutra, mas você vai ter que criar um distanciamento, qual é o distanciamento? Como é que você vai criar isso? A partir de uma esteira teórica metodológica, você precisa ter muito claro essa esteira teórica metodológica, e dentro dessa perspectiva, você tem que estar muito ciente dessas categorias, muito amparadas, para poder fazer análise dessas suas fontes, para poder construir ali o seu objeto, para você discorrer a sua pesquisa ali naquele espaço que você tem de humano, e dentro dessa perspectiva, eu acho que esse debate da história do tempo presente, eu também até anotei aqui, eu acho que você deveria ler o livro do Henri Rousseau, porque é extremamente importante você pensar aquele tempo, e o debate entre memória e história que ficou apagado ali, eu acho que é uma discussão que você precisa enfrentar, até porque é esse presente que não passou, inclusive você está diretora do sindicato, e aí dentro dessa perspectiva, o que eu percebo? Você diz no seu texto também que você vai trabalhar com essas discussões de gênero dentro de uma perspectiva decolonial, mas olha só, você está falando de mulheres na América do Sul, no Brasil, e você tem pouquíssimas referências na questão do gênero referente a essas mulheres, de mulheres do Sul que produziram essa discussão, que é um debate hoje que eu acho que é importante você estar trazendo, e aí eu acho que você não tem um enfrentamento da questão do gênero forte, então você deixa ali, é um pedacinho, a gente vê ali dois parágrafos que você vai enfrentar, e que o seu título, o seu objeto, ele conclama, são as relações de gênero no espaço de poder, então assim, eu creio que o gênero, ele precisa no seu trabalho ser acentuado, a partir de uma interiorização de marcadores ali, que os marcadores você vai utilizar, eu não sei quais são esses marcadores, é classe, é raça, é etnia, é nacionalidade, entende? Então assim, você precisa definir essas coisas, então você precisa trabalhar com a intersecção dessas categorias aí, para dar conta de análise, por quê? se a gente assume, se você assume essas premissas, você tem ali uma série de questões que vai abrir em termos de identidade, diferença e desigualdade, para o movimento sindical, para o sindicato, no exercício do poder ali no espaço do banco, dentro do movimento do sindicato, desculpa, e aí você tem ali um fundamento para estudar e teorizar sobre a sua proposta, que é estudar mulheres bancárias dentro do sindicato, dentro do espaço de poder do sindicato, então você precisa, você mesmo colocou, olha, é o gueto rosa, por que é essa denominação do rosa? Então você vê que aí já tem uma denominação do patriarcado, do que é a mulher, quais são as cores da mulher, definindo a sexualidade, o gosto, uma série de questões por essa simples classe, entende? Então essas coisas você precisa problematizar, por que foi colocado isso? Por que que para a mulher ela precisa trabalhar só seis horas e o homem não? Por quê? Porque você tem uma colonialidade dos corpos femininos, você tem uma colonização desses corpos femininos que está dito onde que ele tem que estar nas outras horas? Por que que as mulheres têm que procurar isso e não os homens? Então você tem aí uma representação da função da mulher, dentro dessa própria questão do estabelecimento de jornada, em que momento se brigou com isso? Em que momento se discutiu isso? Então eu acho que são questões que aí vão aparecendo no seu trabalho e você precisa estar bem atento para essas questões. Dentro dessa perspectiva, você precisa problematizar esse corpo feminino. Por quê? Porque o corpo feminino é o primeiro espaço de territorialização do processo do processo de colonização, nesse processo de exercício do poder. Desculpa aí, gente. E aí eu acho que a Lugones, a Maria Lugones é essencial para você, faleceu até semana retrasada, se não me engano. A Spivak é fundamental para você. Você precisa ir nessas mulheres que estão produzindo as novas epistemologias do sul para o feminismo. É claro que a Butler é uma referência. É claro que a Joe Scott é uma referência. É claro que há questões femininas que são iguais, lutas femininas que são iguais em todo o continente, em todo o mundo. Mas há lutas femininas específicas dessas mulheres. A inserção na política de uma mulher brasileira, a inserção no espaço de poder da mulher brasileira é diferente da inserção da mulher no espaço de poder norte-americana. Então eu acho que você precisa ir para essa bibliografia decolonial como você aponta. Isso não significa que a Butler é colonial. Não, ela está nessa perspectiva hoje, nesses debates intensos e nessas discussões intensas. A Joe Scott também. Mas tem mais. E é interessante observar outros pontos de vista. Então eu acho que você precisa trazer o gênero para essas questões. De fato, porque ainda não há uma problematização sobre o gênero no seu trabalho. Ela está muito fragilizada. E aí você precisa adentrar a essas questões. E você vai adentrar a partir da ciência muito clara dessa categoria que o ditatavo chamou a atenção para você, que era a representação. E aí quem quer trabalhar com gênero não tem como fugir dessas categorias. É impossível você fugir. E uma outra coisa que eu acho que você precisa deixar claro, e aí é um debate que tem no campo, é história das mulheres e estudo de gênero. E aí você traz a perro, e aí você junta com outras e começa a juntar. E o pensamento delas não são uniformes. Então a gente precisa tomar cuidado, para você não ter um choque ali de perspectivas de tratamento das relações de gênero. É claro que você pode fazer isso até porque gênero é uma categoria que você vai falar a partir da década de 60, até então a gente não trata como gênero, trata como história das mulheres, mas no seu caso o fundamental de fato é gênero. Isso você precisa pontuar. não é a mesma coisa dentro desse debate do campo dos estudos feministas. Então acho que é importante você estar atenta para essas questões. E aí tem uma série de bibliografias que eu acho que é importante você se apossar delas. Uma outra reflexão também que eu acho que é interessante, porque também que eu acho que você não deva fazer esse panorama. Quando você trata um novo sindicato e aí você olha, eu adoro o Lula, eu sou petista, todo mundo sabe, sou filiada e tal, tenho uma posição marcadamente de esquerda e tudo, né? Mas eu costumo dizer para os meus alunos, militância e academia não são a mesma coisa. Então eu acho que você tem que ter uma adição o que é o novo sindicato. Será que nós rompemos de fato com as bases do trabalhismo inglês? Será que o PT fez esse rompimento? Porque em 2002 você tem um braço o partido que vai para o governo e que é uma relação com o sindicato e um braço nos sindicatos também. Que talvez tenha sido a grande crise de identidade do PT, né? Então eu acho que você tem que pensar o que você está chamando de novo sindicalismo. Então eu preciso fazer essas reflexões. Então você tem, e você está na área da cultura, você tem permanência, você tem transformações, você tem resistências, o que há de permanente? E aí você tem que ir numa discussão do sindicalismo lá quando tem o controle ali do Vargas e do PTB, né? Distanciou muito esse controle dos trabalhadores? Eu acho que você precisa pensar essas questões, problematizar, porque essa questão aí na década de 50 também não é tão áurea para o movimento sindical. Você tem o controle também ainda do governo. Quando você tem uma liberação ali é quando o Vargas morre e aí você para de ter aquela referência do Deus Pai, do Vargas e tal, e aí você tem uma guinada, uma mudança, mas não é uma guinada abrupta em que você rompe com absolutamente tudo. Você tem rompimentos ali no sindicalismo iniciado na década de 70, final de 70, mas você tem permanências. E eu acho que a gente como historiador, não como militante, como militante eu vou dizer que é novo. Se eu for fazer um discurso, eu vou falar é ótimo, é bom, foi melhor do que o daquele, mas como historiadora você tem que ter esse compromisso com o debate, com a possibilidade de outras visões. E aí é um trabalho que você vai ter que fazer com você, porque eu vejo muito a militante dentro do texto, em que você pega, conhecendo a história, você pega o lado que te favorece nesse discurso e começa a discorrer sobre o texto. Eu acho que a gente precisa ter cuidado. Eu preciso ser capaz de questionar, você vai ter que questionar e você só vai questionar com essa esteira teórica e metodológica muito clara para você. E aí, em função disso, eu gostaria de sugerir para você e aí a pitaco, também como diz o Zé Otávio, porque a gente gosta de dar pitaco, eu gostaria de sugerir para você, faça a história de vida dessas mulheres dentro do sindicato. Se você fizer isso, elas vão te dar um norte para você plissar todas essas questões. e aí facilita o teu trabalho, facilita o tratamento com as fontes, porque você está trabalhando com oralidade. E se você quer trabalhar com oralidade, você precisa se apropriar do debate posto no trabalho com a história oral. Porque história oral não é você fazer entrevista. Como se coloca, muita gente coloca, é mais fácil fazer história oral porque é fácil eu vou lá fazer entrevista. Não. Você vai produzir fonte, você vai escutar a fonte, você vai pegar a fonte e colocá-la em contato com outras fontes, com uma esteira teórica, metodológica, para que você discuta essas questões. Então, eu... Interromper, Luísa, só nesse ponto, porque eu tinha feito uma observação sobre isso, sobre as fontes orais. É importante ter um questionário estabelecido, porque para comparar essas fontes, para tratar essas fontes, você ter um questionário padrão, com algumas variações que te permitam depois comparar e organizar esses depoimentos, seria uma coisa interessante para você. Desculpa te interromper, Luísa. Eu acho que questões, é o que ele colocou, questões, questões ali, mas deixar a pessoa falar, mas ter questões, que é a entrevistória temática, e aí você vai discutir essas questões todas, até porque você vai falar com mulheres que têm o domínio da oratória, e da oratória sindical, você não vai falar com uma mulher, né, ah, fiz isso, ah, fiz, não, você vai falar com mulheres que têm oratória, são mulheres que dominam multidões na hora que estão se colocando, falando, então você não vai falar, o seu, a pessoa que você vai ouvir, né, ela não é inexperiente, nem na política, ela pode até ser inexperiente no campo da academia, desses trajetos aí que a gente vai ter, mas para o que você está buscando não tem, então de repente você pode ter uma condução ali, né, então você tem que tomar cuidado com essas questões. Uma outra coisa também, e aí você, se você vai trabalhar com oralidade, né, eu acho que a gente, como historiador, política não é neutra, né, isso também me incomodou muito quando você marca o SICS na fala do Lula, até porque o Lula ficou muito tempo, muito tempo ele foi desqualificado por causa do SICS, né, dos SICS que se colocaram aí nas falas dele. Então a gente, como historiador, a gente tem que ter muito esse cuidado. Eu sei que a sua, pelo lugar de fala que você ocupa atualmente, isso jamais teria passado pela sua cabeça, talvez por procurar esse rigor metodológico, né, esse rigor aí de apresentar um bom texto, um texto acadêmico, então assim, dentro da história de aula a gente até escute muito isso, se você vai corrigir, você corrige sem por si, né, você põe o texto correto, se não, você coloca como a pessoa que fez o depoimento colocou, eu acho que é importante você estar colocando essas coisas, mas eu acho que você está num caminho interessante, acho que você tem que fazer cortes, né, muitos cortes, e você precisa, necessariamente, eu acho que você precisa debater a questão do gênero com mais vigor, com autoras daqui, que a Rita Segato está fora, que é uma grande intelectual, que tem uma produção interessantíssima, eu acho que você tem que procurar, a gente gosta dos cânones, claro que a de Scott, a Butler, são extremamente importantes, mas tem muito mais coisa aí na linha, né, abaixo aí do hemisfério, do hemisfério norte, então eu acho que a gente tem que ir atrás dessas autoras, se você está se propondo a esse estudo decolonial, a esse lugar diferente de fala, elas não podem ficar de fora, então, assim, o gênero, para mim, é o que está muito frágil no seu trabalho, então você precisa se apropriar dessa bibliografia, você precisa debater isso, né, o que eu digo para os meus alunos, olha, a opção é sua, ela não é minha, mas se você optou por isso, então você tem que conhecer isso, né, mas eu acho que você tem um trabalho fantástico aí pela frente, acho que é uma coisa nova, né, a gente vê pouco, pouco debate ainda sobre a discussão das mulheres no sindicato, por que elas ocupam tão poucos lugares, eu também fui sindicalista, fui sindicato dos professores, e a gente vê que é uma categoria totalmente, se a dos bancários é a feminina, você imagina a de professores, né, e você tem na maioria dos postos dos grandes cargos lá da diretoria, porque tem a diretoria e tem os grandes cargos da diretoria, né, as diretorias importantes e as diretorias, as diretorias importantes quase sempre ficam na mão dos homens, né, o que leva a isso, eu acho que é uma pergunta extremamente interessante, que não serve só para pensar os sindicatos bancários, mas tanto os outros sindicatos, e é interessante porque a gente está pensando em dois grandes sindicatos, que tem um poder de inserção social muito forte em Brasil, né, eu acho que uma reflexão sobre os sindicatos bancários, sobre os sindicatos professores, sempre é extremamente importante para a gente pensar a constituição do Distrito Federal, como é que se constitui dentro dessas perspectivas. Seria isso, eu não vou ficar repetindo o que o José Otávio já colocou, mas acho que você precisa verificar essas questões, tá certo? Obrigada, Madeus. Eu que agradeço, Heloísa, assim como o José Otávio, agradeço as considerações muito pertinentes, todas, né, eu sempre falo depois, eu sempre falo para os meus alunos isso, né, que depois a gente vai pegar e já avisando a Lema para ficar tranquilo, vai pegar todas as considerações que você anotou, nós vamos sentar, nós vamos debater, vamos falar, enfim, né, depois, mas todas as considerações estão excelentes, assim, estou gostando muito, aprendendo muito. Lene, agora com você. Eu agradeço, né, as considerações do... eu concordo com bastante coisa, realmente, até a... pesquisar e buscar bibliografia foi uma das minhas dificuldades, assim, conseguir perseguir alguns textos mais atuais, comentei isso com o Matheus algumas vezes, porque eu não encontrava trabalhos em história que trouxessem esse debate, então eu não conseguia eu ir muito atrás de bibliografia que me levasse a alguns debates e óbvio que algumas coisas são mais... são do... dá até uma coisa que eu não sei se eu cheguei a comentar isso com o Matheus, mas é um sentimento que eu tenho também e eu fiquei bastante tempo fora, então eu perdi um pouco do... do jeito das coisas, assim, do cuidado, buscar, do... conseguir levantar, né? Fiquei 10 anos fora da academia sem... esperar nem fontes, nem textos, então foi uma retomada todo esse trabalho de fazer o projeto, né? Inclusive eu anexei junto com o trabalho pré-projeto que foi apresentado na seleção e na minha visão são uma coisa assim muito mais envolvida do que o que eu tinha apresentado ali porque foram vivências que essa própria trajetória aí do primeiro semestre do mestrado, dos textos, das disciplinas, também me trouxeram, né? Então, sempre super bem-vindo qualquer... qualquer coisa que me ajude a acessar outras bibliografias, sobre a questão das leituras decoloniais. São leituras que eu tenho feito, mas é isso, nem todas as leituras estão expressas nesse projeto porque elas não chegaram antes, elas foram chegando no andar dessa etapa. Mas, realmente, a questão de gênero é o meu ponto central, isso é até uma coisa que eu já conversei com o Matheus, que o foco vai ser nisso, nas relações de gênero, voltada a essa questão de gênero. Inicialmente, a pesquisa não era, seria uma coisa mais social, mais política, mas isso me tomou, assim, à medida que esse tempo aí foi passando, leituras, eu fui fazendo algumas leituras, eu fui me apaixonando mesmo por esses debates de gênero, ligadas às relações de gênero, a como isso traz um desequilíbrio entre homens e mulheres e seus lugares nos espaços, então, é para esse lado mais de novo, o projeto, ele é no meio do caminho de toda a maturidade que eu tenho adquirido na pesquisa, não é um projeto terminado, de fato, não é uma coisa acabada, fechada, e que a partir da semana que vem eu já começo a escrever a dissertação, todas essas questões estão sendo construídas, né, e debatidas. A questão das fontes, eu que fiquei com medo de ser pouca fonte, na verdade, porque eu tinha pensado apenas no SEDOC do sindicato, nas atas, enfim, nas atas e nos termos de posse, basicamente, porque tem muito mais documento no sindicato, tem todos os jornaizinhos que foram veiculados nas todas as campanhas, tem zilhões e zilhões de fotos, uma ampla coisa de documentação, mas eu tinha me fechado a trabalhar em cima das atas, porque elas vão trazer os debates que acontecem dentro das, entre os diretores, dentro das diretorias, e os termos de posse, porque eles retratam justamente a composição dessa diretoria, né, mas, enfim, há debates para lá, alguns professores me recomendaram aumentar o número de fontes, outros me recomendaram diminuir, então eu meio que fiquei com medo de falar que era só o sedoc do sindicato e as entrevistas orais, e isso, né, trouxe a proposta de explorar mais fontes. Inicialmente, também, né, a perspectiva era fazer uma coisa assim, que trouxesse mais a cult, mas depois também isso foi se sumindo um pouco, então, ver a questão dos congressos da CUT, né, durante esse período, mas realmente eu concordo com isso, na verdade, que a delimitação das fontes no sedoc, do sindicato, já é bastante coisa, já é muito rico, na verdade, assim, a gente tem o privilégio de ter o sindicato dos bancários de Brasília como um dos mais importantes da categoria e muito forte, né, como a professora Luísa falou, é um sindicato que tem uma abrangência social muito grande na cidade, muito marcante, só para a categoria dos bancários, ela é uma categoria que faz bastante barulho. Dentro de Brasília é muito, muito marcante, né, a presença do sindicato é muito forte, mas já, já aceitei essa, essa, esse pitaco aí das fontes, porque realmente já era uma coisa que eu tinha comigo. Sobre as fontes orais, eu achei interessante também, inicialmente não era um pensamento que eu tinha entrevistar homens, eu tinha comentado isso com o Matheus, eu não iria entrevistar homens porque eu não queria dar essa voz a eles, mas a perspectiva que o Zé trouxe justamente do Ginsberg me fez lembrar as minhas leituras de Ginsberg e todo esse debate a respeito de como a fonte, mesmo sendo o do acusador, ela emerge várias questões do objeto que a gente quer realmente estudar. E é muito, assim, eu não achei que eu não estava sendo muito militante no texto, então percebo que eu preciso me distanciar mais. Eu adorei também a questão do capítulo, eu quero depois anotar direitinho a sua sugestão, desde o começo eu queria fazer isso, mas eu não estava conseguindo encontrar um caminho, assim, eu falei isso para o Matheus, foi a última coisa que eu fiz foi o sumário, eu falei, mas eu não tenho mais ideia, não sei mais de onde tirar o que você quer. Depois eu até pedi desculpa para ele porque eu falei que eu tinha dado um surto e ele disse, não, você vai surtar ainda muitas vezes, então não precisa se desculpar agora, porque essa questão para mim sempre foi bastante forte, a questão da microhistória, da forma como as pesquisas de microhistória partem sempre do micro e os textos, as escalas vão entrando ali no texto de uma forma mais fluida, não fica uma coisa, muito tempo falando de alguma coisa para depois entrar no objeto, então com certeza é algo que eu vou adotar e, bom, não foi intencional o SIX, foi realmente uma tentativa de trazer um rigor para o texto, eu coloquei SIX em outras situações também, mas em situações orais, de uma fala oral que acaba tendo muito paz se a gente tentar corrigir e agradeço muito, eu já esperava que o Zé fizesse considerações sobre o meu texto porque eu escrevi minha monografia com ele e vinha toda arriscada, cada correção muito arriscada para trocar palavrinhas para corrigir e as que eu não troquei eu levei bomba na banca depois, eu me lembro até hoje, inclusive de usar a palavra acessar, eu fui, o Zé falou para eu trocar e eu não troquei e depois a banca reclamou, mas eu agradeço muito e, bom, Matheus, é contigo. Certo, Lene, obrigado, o orientador nessas horas só agradece, eu acredito, então agradeço aos colegas pelas considerações, agradeço a Lene pela oportunidade de orientá-la e continuar justamente nessa orientação, as coisas que a gente vai continuar debatendo e corrigindo, eu fico muito feliz com a questão da delimitação mesmo, da questão do sumário, uma coisa que eu acredito bastante, que é o foco dela, tem que ser mais ali o que seria o sexto capítulo, concordo plenamente com a Heloísa, isso é só uma coisa que eu quero frisar, mas de resto, eu vou pedir agora então, porque o Ricardo tinha me falado para fazer o seguinte, que nós poderíamos ir para outra sala para fazer a avaliação da Lene. Isso, eu vou enviar o convite agora. Vai mandar por e-mail ou o Ricardo? Aqui no chat? Aqui no chat? Vai aparecer na tela de vocês. Ah, ok. Estou aguardando. Muito tecnologia, isso. Isso é lógico, Lene. Eu acho isso chique. Sim, é chique. Pronto, é só aceitar. Já já, mocinha. E aí, Obrigada. Bem, só está a feminina, agora vamos falar mal deles. Meu Deus, que peço ficar aqui no vizinho da internet. A gente fica em casa. Quando a gente está físico, a gente fica tentando nos escutar da porta. Os professores estão rindo. Estão ouvindo vocês. Opa! Está nos ouvindo, José? Agora você está com o áudio desligado. Você tem que ligar o seu áudio. Está desligado o seu áudio. Obrigado, Leni. Vocês, aí eu saí e tive que me reconectar. Ótimo. Gente, então, após longa deliberação, como a Leni percebeu, para ela, de repente, pode ter sido um longo período. Para nós foi muito rápido. levando, claro, em consideração as questões que a banca levantou, que posteriormente nós vamos, nós vamos, eu e a Leni, debater e fechar e delimitar, enfim, fazer cronograma, aquelas coisas todas. Eu quero dizer, Leni, que a banca considerou que você está apta, que o projeto está aprovado. e que daqui a um ano a gente se vê, né? Aqui a um ano estaremos novamente debatendo. Teria que ter um membro externo, que é um problema, porque a banca foi tão boa. Mas o Zé Otávio é externo, não é? O Zé Otávio é externo? Pode ser considerado externo? Não sei. Você está na pós, Zé? Não. Ele é externo. Se ele não está na pós, ele é externo. Olha, é uma bela consideração. Ótimo. Então, parabéns. Você está aprovada. Vamos continuar o nosso trabalho. Com relação às atas, eu mandei já um e-mail para o Rodolfo, eu imagino que ele vai mandar para a gente, porque eu não via sei, né? E todos iremos assinar e receber. E você também, né? Ele vai acabar recebendo certificado de atas. E está apta. Então, parabéns. Só isso. Muito obrigada. Agradeço muito mesmo. Foi excelente. Nossa. É um exercício super importante. Agradeço mais, professora Luísa. Adorei as considerações. Precisava de uma mulher na banca, porque tem observações que não aparecem se não vier de mulheres. E, Zé, muito obrigada. meu orientador de sempre, desde os idos dos anos do... Quando eu era uma jovem estudante. Então, te agradeço muito a sua leitura nos meus textos. Sua visão é sempre rica. Eu sempre aprendo. Então, agradeço demais. E, Matheus, obrigada por tudo. E todos os sufocos e conversas fora de hora, qualquer hora, choros e tudo mais. E temos aí um longo ano pela frente para vencer essa dissertação. E também, claro, novamente agradecer ao pessoal aí do CAD que deu um grande suporte para a gente. E nos veremos em outras bancas. Como o nosso trabalho foi maravilhosamente facilitado por causa de vocês. Muito obrigado. E, sim, enfim, é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado, José Otávio. Muito obrigado, Heloísa. Obrigado, Lênin. E vamos todos falando e conversando qualquer problema eu entro em contato com vocês. que eu vou passar a minha versão para você. Está ótimo, beleza. Obrigado. Tá bom, José. Gente, obrigado. Tchau, tchau.